Uma exposição fascinante que conta a história do cinema e suas épocas através de pôsteres de filmes consagrados. Exposição que acontece até o dia 21 de agosto, numa parceria com o MIS, o Museu da Imagem e do Som. Muito interessante, interessantíssimo. Eu amadora do cinema. Super me interessei, achei super legal. Muito bacana a iniciativa até para quem não conhece, né? Eu achei achando que eu ia saber de todos. Tem vários aqui que eu não conheço e já tirei foto para me assistir. Muito bacana para conhecer. Eu que estudo fotografia também. É um estudo, né? Essa exposição, ela foi apresentada pela primeira vez no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Ela tem curadoria do diretor do museu e ela traz para a gente um panorama da produção cinematográfica, né? Desde os anos 20 até os anos 2000. E ela pretende, além de estar apresentando essa história do cinema, também a história das artes gráficas que são executadas para o cinema. Os pôsters de divulgação, no caso. Essa exposição vai até quando? Ela vai até o dia 21 de agosto e quem quiser visitar pode visitar de segunda a sexta, das 9h às 16h30. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho